Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas Riedo, CEO aqui do G4 e é um grande prazer te dar as boas-vindas ao nosso primeiro Lições de Gestão na História. CEO do G4 e agora Youtuber também, muito difícil fazer isso. Bom, de uma forma bem resumida, nesse espaço a gente vai conversar sobre personalidades e acontecimentos que marcaram a história. E claro, como isso pode nos ajudar hoje a sermos melhores líderes, melhores gestores, melhores empreendedores, melhores vendedores, melhores colegas, melhores amigos. Mas antes, eu quero falar três coisas pra vocês. É, agora eu virei Youtube mesmo, não tem jeito. Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal do G4, a gente tem muita coisa pra sair nas próximas semanas. E ative as notificações aqui pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu prometo que esse vai ser o melhor canal de gestão em língua portuguesa que a gente vai ter no Youtube. E aí, vamos nessa? Então, solta a vinheta, editor. Pra começar, deixa eu te fazer uma pergunta. O que que é a Wikipédia, o Skype, o Google e por que não o G4 tem em comum? Alguém arrisca um palpite? Deixa aqui nos comentários a sua resposta. Pode passar o vídeo, eu vou te esperar um pouquinho. Bom, a resposta é muito simples. Todas essas empresas praticam o que a gente chama de gestão libertária. Ou seja, elas têm uma gestão descentralizada. O grande princípio da gestão libertária é definir o objetivo muito claro, colocar todas as individualidades da empresa olhando pra aquele objetivo e dar liberdade pra que as pessoas definam exatamente quais os caminhos que elas querem chegar. E é justamente pra explicar um pouco melhor o que é e como funciona na prática uma gestão libertária descentralizada que a gente vai mergulhar na história. E por que não? Um pouquinho na biologia também. Bem, existe um livro chamado The Starfish and the Spider, A Estrela do Mar e a Aranha, escrito por dois caras sensacionais, o Harry Brafman e o Howard Beckstrom. A partir do título do livro a gente já consegue entender um pouco mais sobre o nosso tema de hoje. Quer ver? Na aparência, uma estrela do mar e uma aranha até que são muito parecidas, muitos braços, muitas pernas, mas internamente toda a organização estrutural de uma é totalmente diferente da outra. Se você tirar uma perna de uma aranha adulta, o que acontece? Você vai ter uma aranha adulta com sete pernas. E se você arrancar a cabeça de uma aranha? O que acontece? Ela morre. Lógico, uma aranha não consegue viver sem seu sistema nervoso central. Isso é uma hierarquia de comando, uma hierarquia de controle e de supervisão. Agora, se você cortar um dos braços de uma estrela do mar, o que acontece? Ele cresce de volta. Em algumas espécies das estrelas do mar, inclusive, se você arrancar todos os braços, esses mesmos braços são capazes de se regenerar e formar uma nova estrela. Está percebendo onde eu quero chegar? Isso tudo tem a ver com a gestão libertária, que de certa forma pode ser resumida como desenvolvimento de um ambiente livre e favorável ao surgimento natural de novos líderes. Agora, vamos ver como uma organização totalmente centralizada pode ser impactada em um confronto direto? Hernán Cortes, o conquistador espanhol. A gente não vai entrar aqui na questão moral, que envolve a conquista da América, a briga com os povos originários, o genocídio que foi praticado ali. Vamos focar no como que a gente pode explicar essa conquista com o repertório e o conhecimento que a gente tem hoje, principalmente dos conceitos de gestão libertária. Pois bem, o Hernán Cortes é, antes de qualquer coisa, um exemplo de comprometimento. Você sabe qual foi a primeira coisa que ele fez quando chegou no México em 1519? Ele colocou fogo em toda a sua frota de caravelas. Acho que você já deve ter escutado essa história, né? Ele decidiu que ele não iria voltar à Espanha sem conseguir o que ele tinha se proposto a conseguir. Simples assim. Ele queimou toda a possibilidade de ter um plano B, das coisas não darem certo e ele voltar para a terra. Ou seja, o comprometimento estava na veia do Cortes. Mas, na jornada no México, Cortes e seus cerca de 500 homens encontraram algo que eles não esperavam encontrar. Eles encontraram uma civilização extremamente desenvolvida e estruturada, com cerca de 15 milhões de pessoas. Vocês sabem o que aconteceu. Mas a pergunta que eu quero fazer agora é, só de olhar para essa imagem, vocês conseguem dizer que tipo de organização regia o Império Asteca? Você consegue imaginar como 500 homens conseguiram derrubar o Império com 15 milhões de pessoas? O que acontece é que os Astecas eram um povo comandado por uma estrutura piramidal. Ou seja, um líder, depois alguns poucos líderes dos líderes e assim sucessivamente. Então existia um sistema de comando muito linear, muito vertical. E o que Cortes fez? Ele atacou essa liderança centralizadora. O sistema nervoso central dos Astecas. Ele vinha de um país onde existia um rei, ou seja, ele entendia como funcionava um poder centralizador. E conseguiu o que queria. E foi assim que ele conseguiu acabar com os Astecas. E depois com os Incas. Em dois anos, isso mesmo, dois anos, já não restava quase nada do poder originário na América Espanhola. Nesse embalo, os Espanhóis foram expandindo seu alcance para o Norte. E chegaram a acreditar que conseguiriam varrer também o que hoje são os Estados Unidos e o Canadá. Mas aqui a história foi um pouco diferente. E principalmente por conta de outro povo que vocês devem conhecer. Os Apastes. Ao contrário dos Astecas, dos Incas e até mesmo dos Espanhóis, os Apastes eram organizados de forma horizontal. Então não existia um líder Apache, um imperador Apache, um rei Apache. Os Apastes eram organizados como uma estrela do mar. Ou seja, descentralizado, com sistema nervoso descentralizado. Quanto os outros que a gente falou aqui, os Astecas e os Incas eram mais como uma aranha. Com um sistema nervoso central, com uma cabeça que era muito mais fácil de ser exterminado. Os Espanhóis não conseguiram varrer os territórios do Norte, exatamente porque estavam lidando com um povo que praticava uma gestão libertária. E é claro que a gente sabe que depois os ingleses conquistaram e colonizaram aquela região, que os Apastes perderam força, relevância e contingente. Mas isso é uma história para uma outra aula, quer dizer, para uma outra lição de história. O que eu quero enfatizar aqui é o poder que uma organização descentralizada tem. Hoje em dia, uma startup, uma companhia, uma multinacional de sucesso é aquela em que os líderes usam seu poder de influência para estimular o surgimento de outras lideranças. A gente precisa ter um objetivo muito claro, muito bem definido e deixar com que esses líderes que são formados tomem os melhores caminhos que eles julgam ser o correto. Óbvio que isso não vai acontecer da mesma maneira que a gente faria, mas se os incentivos estiverem corretamente colocados e o objetivo muito claro, esse processo vai ser muito mais fácil de ser alcançado. Quanto menos você tiver que interferir em cada processo de decisão, melhor. Quando você recruta um time qualificado, diversificado, estrutura o processo de maneira clara e objetiva e fomenta uma cultura de protagonismo, de atitude de dono mesmo, as chances de você decolar são enormes. Como Thales costuma dizer, o objetivo de um bom líder é tornar-se indispensável. E é com essa frase que vai te deixar pensando um pouco mais que eu encerro o nosso primeiro Lições de Gestão na História. Se você gostou, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Enquanto isso, cadê o livro? Eu vou fazer a minha lição de casa e estudar bastante para voltar daqui a algumas semanas com mais histórias para contar. E não se esqueçam, como disse outro baluarte da história contemporânea brasileira, busquem conhecimento. Muito obrigado e até mais!